Então, o volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. O volume de modificação do início vai dar o tempo. Amém. Fique em casa e toque junto comigo. Gordinho das tecladas. Uau!